Mais amor, por favor. Olga Tessari, Rafael, já tá aí? Olga Tessari, querida, bom dia. Cadê você? E aí, bom dia. Hello. Tá me vendo aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá loira, tá loira na pandemia. Tá linda, bem cuidada. Nós vamos falar de beleza na pandemia já, já também, com a doutora Suzy. Olga, o que você achou dessa história, você do Romero? Você tava ouvindo o Romero? Eu tava, eu tava. Da moça que foi lá e quebrou tudo, e aí viralizou o vídeo, que só agora que me ocorreu, ela gravou tudo, né? Ela foi pronta pra fazer o vídeo mesmo, né? Não é que ela queria só desabafar, ela queria que o mundo soubesse que ela tava desabafando, que hoje também é uma coisa, é um fenômeno esse, né? Sim, e você vê, ela tá certa de reclamar, ela tá certa de falar com ele sobre o comportamento dele no restaurante dele, mas eu concordo com você, ela podia usar esse dinheiro dessa peça, né, pra doar pra pessoas aí que estão precisando, tanta gente precisando de comida, precisando de cuidados básicos. Pois é, pois é, ir lá e simplesmente quebrar, mas por outro lado eu entendo o que significa quebrar a peça dele. Imagina, pra você, uma obra que você constrói, nossa, aquilo tem um valor inestimável, e uma pessoa vem e quebra, né? Você fica se sentindo, assim, você se sente muito mal por isso. É uma agressão muito grande. Exatamente, ela agrediu, só que eu acho que foi um dinheiro jogado fora, né? Que poderia ser muito melhor aproveitado. É, não, eu fiquei pensando se eu teria feito, pegado uma maçã simbólica, martelado a maçã lá na frente dele, ó, essa é a sua maçã, pá, né? Mas a sua maçã mesmo eu vou doar porque eu não quero mais ver na frente, sei lá, né? Exato, exato. Porque, enfim, ele tem lá um valor de mercado que é inegável, não adianta, as pessoas gostem ou não, né? Eu acho até engraçado, eu brinco, porque quando a gente viajava, entrava nas lojas de aeroporto que tem, toda loja de aeroporto tem coisa do Romero Brito, né? Incrível, né? Que é aqueles, é muito colorida, a arte do Romero é muito colorida, é muito simples de você olhar e falar, ai, que legalzinho, porque é colorida, é simpática, é muito simpática, e aí, só que é caro pra burro, aí você vê assim, um cinzeirinho de porcelana, ah, é dois mil reais, mas como assim? Ah, é porque é o Romero. Então, peraí, agora, as pessoas compram, tem quem compre, tem quem pague isso, né? Então, é porque tem o valor de mercado. Vamos lá, Olga, vamos ver, senão a maçã dos 25 mil, ah, credo, fazia tanta coisa com 25 mil. Eu também. Queria uma maçã nem que fosse dele. Não. Vamos lá. Olga Tessari, querida psicóloga, psicoterapeuta comportamental, ela escreve também, é palestrante, desde 1984, gente, não é bolinho não, né? Vamos entender como identificar um relacionamento para o futuro. é muito, se o relacionamento tem futuro. Isso é muito legal, esse tema, porque eu tenho uma filha de 23 anos, que ela, nessa idade, você namora um, namora outro, começa, não sei o que agora, com a pandemia, coitadas, elas estão entendendo o que é a vida sem namorado, mas antes era um tal de namorar um, namorar outro, e no começo você sempre acha que vai casar, né, Olga? Sim, sim. No começo está tudo ótimo, né? É, no começo você se apaixona, você acha a pessoa super bacana, porque o que que acontece? Quando você conhece a pessoa, num primeiro momento, ela só mostra o que ela tem de bom, né? Dificilmente alguém chega no primeiro, segundo encontro e fala assim, senta aqui que eu vou falar os meus defeitos pra você. Ninguém faz isso, né? Então, o que acontece? Você acaba se apaixonando, você fala, gente, a pessoa perfeita, maravilhosa, educada, gentil, enfim, você acaba se deixando envolver e muitas vezes você também faz vista grossa pra aqueles defeitos que aos poucos vão aparecendo, porque por mais que a pessoa queira esconder, não tem como esconder, em algum momento esses defeitos vêm à tona. Agora, será que é uma boa, é uma boa política a gente já fazer vir à tona logo os defeitos pra saber se eu gosto desses defeitos ou não? Porque eu tenho a avó de uma amiga minha, fala que quando a gente tem que se apaixonar pelos defeitos, porque senão não vale. Exatamente, e eu acrescento, não é só se apaixonar pelos defeitos, mas é saber conviver com eles. Também, também. Porque o sucesso de qualquer relacionamento é você aceitar a pessoa como ela é, com defeitos, com qualidades, com manias, ela é aquilo, gostou, gostou, não gostou, descarta e vai procurar uma pessoa que você goste. E não muda, as pessoas não mudam, né Olga? Não, não muda. Não tem essa história de eu vou mudar este homem, comigo vai ser diferente, não vai, não vai. Não, você sabe que essa semana, toda semana eu faço um plantão psicológico na pandemia, né, pra esclarecer dúvidas pras pessoas pelo Facebook, aí uma moça veio e disse assim, ah, eu namoro um motorista e o português dele é horroroso, mas eu quero continuar com ele, como eu faço pra mudá-lo? Gente, ela não aceita a profissão dele, ela não aceita a maneira como ele fala, esse relacionamento não vai ter futuro, porque eles vão brigar tanto, vão brigar tanto, porque ela vai insistir, né, em querer transformá-lo, o que que vai acontecer? Eles vão acabar se separando, não porque eles deixaram de se gostar, mas porque houve muita confusão, muito ressentimento, muita mágoa, é, a pessoa acaba desistindo, porque ela quer paz, ela não quer briga, ninguém quer um relacionamento pra brigar. chato, é, não, muito chato, você tá me fazendo me lembrar, eu tô com meu marido há 31 anos, aí ele resolveu, é legal, né, aquelas coisas, a gente trabalha, aí ele falou assim pra mim, não, você tem que me falar quando eu tô comendo muito, que eu quero emagrecer, você tem que me falar, eu falei, eu vou falar, eu não quero, você briga comigo cada vez que eu falo, eu não vou falar não, você vai emagrecer porque você quer, né, porque eu parei de falar, que cada, irrita tanto a pessoa, pra que você vai falar? Aí agora ele quer que eu fale, eu falei, não, falo não, vou ser, não, e vira aí. É, e é engraçado, né, porque você você tocou num ponto interessante, é que assim, muitas vezes as pessoas jogam pro outro a responsabilidade de problemas que são dela, né, então se eu não emagreci é porque você não me avisou que eu tava comendo muito, a culpa é sua, né, ao invés da pessoa admitir que ela não está cuidando pra fazer a dieta, né, não, eu já até contei aqui, sabe que eu faço, eu não, eu não fico falando, mas aí de vez em quando eu mando uma foto do grupo de amigos, aí ele percebe, né, não falei nada, só falei, olha nós aí no churrasco, aí pronto, a pessoa pega uma foto que tá bem, né, aparecendo ali, barriguinha, tal, a pessoa se vira, né, eu não quero falar, não fala não. Bom, vamos lá, gente, a gente tem que desconfiar dos santinhos, Olga, porque assim, tem duas coisas, tem o cara que logo no começo, começa a contar um monte de história triste e tem os que são muito santinhos por um bom tempo, como é que a gente faz pra identificar isso? Olha, existem os santinhos, sim, né, e existem aqueles que se fazem de coitadinhos, existem os carentes, existem os galinhas, existem homens de todos os tipos, e mulheres também. E isso que vai lá, e mulheres também. E mulheres também. Na prática, a melhor forma de você conhecer a pessoa rapidamente, é, assim que você a conhecer, sair com ela umas duas, três, quatro vezes, é, insiste pra conhecer os amigos, pra ir nos lugares que a pessoa vai, porque... Que técnica boa! É, porque você vai ver como os amigos tratam a pessoa, como a pessoa trata os amigos, como essa pessoa, por exemplo, se ele é meu namorado, como ele trata as mulheres amigas dele, é, porque eu vou ver como ele vai me tratar no futuro, porque, por enquanto, eu sou a princesinha, né, eu tô começando um namoro, mas na medida que o namoro avança, é, eu preciso ver como ele trata, e na medida que o tempo passa, quando você, digamos, conhece a família dele, presta atenção na relação dele com a mãe, na relação dele com a irmã, com a prima, e vice-versa, na relação dela com o pai, com o irmão, com o irmão, é, porque isso é muito importante, gente, nossa senhora, porque a pessoa já vai pensando assim, não, se ele tá falando isso pra ela, que é irmã, imagina que eu não tinha que ficar bravo comigo, ou pra ela, que é mãe, que é coisa, sei lá, né, então, é muito importante, e não adianta também, assim, ah, não, eu não vou interferir, eu não quero conhecer os amigos, porque a gente fica tão bem sozinho, a gente, a tentar afastar dos amigos também não funciona, né, Olga? Não, até porque, veja, é, um relacionamento tem um peso grande na nossa vida, mas não pode ser a nossa vida, a nossa vida, nós temos amigos, parentes, colegas, nós temos que ter essa interação social, é, é importante, por exemplo, pros homens se encontrarem no boteco, aquele boteco, aquele boteco fedido da esquina, pra ficarem falando de futebol, falando, né, de política ou sei lá o quê, isso faz bem pra, pra, pra autoestima deles, e as mulheres, muitas vezes, porque não fazem isso, não tem a sua turma de amigas pra encontrar, pra conversar, elas ficam morrendo de inveja deles, e aí o que que elas fazem? Elas começam a fazer chantagem pra eles pararem de ver os amigos, é o primeiro passo pra acabar o relacionamento. Não, e, ou então fica cobrando, né, ah, mas você vai mais com os amigos do que fica aqui, gente, mas o cara não quer sair em casa, ele quer ter aquele encontro, até pra ter uma conversa depois, né? Sim, e veja, ao invés dela reclamar que ele vai encontrar os amigos no bar, ela que aproveite esse tempo pra fazer alguma coisa legal pra ela, e não ficar sentada no sofá esperando ele chegar. Nossa, e vale qualquer coisa, né? É o que você quiser fazer. Exato, né? Exato, e a gente tem que estar feliz, porque o que faz um relacionamento seguir pela vida fora, é você querer que o seu parceiro, a sua parceira, esteja feliz. Então, você fica feliz indo no boteco? Vai. Você fica feliz assistindo esse programa horroroso? Assiste. Eu não vou te criticar, eu posso dar a minha opinião, eu não gosto, se assiste sozinho, mas eu não vou te proibir ou te criticar. Não, sem dúvida nenhuma. Tem algo, aí a gente tem alguns sinais que eu acho importante identificar de abuso psicológico, porque eu tinha um, eu tinha uma amiga que namorava um cara super, o cara era super, assim, era médico, era respeitado, era tudo. Eu tinha pavor, porque o cara falava dos clientes, e era assim, todos os clientes homens dele eram grandes amigos, aí é meu grande amigo, fulano é meu grande amigo, e falava no homem e tudo. E todas as clientes mulheres, ele falava, é fulano, eu conheço você, é uma doida. Todas eram doidas as clientes, e o cara falava. E aí o que aconteceu, lógico que o relacionamento durou alguns anos, mas era extremamente abusivo, ela, graças a Deus, percebeu, caiu fora. Agora, como é que a gente percebe logo que este cara é abusivo psicologicamente? Porque o cara pode ser um amorzinho e tal, mas o cara lá trai, né? Ele psicologicamente dá aquelas alfinetadas. A Hortência tá amando você, Olga. Ah, que bom! Um abraço pra você, Hortência. Hortência. E como é que faz? Na prática, na prática é assim, né? Quando a gente está envolvida e a pessoa tem várias qualidades, muitas vezes a gente faz lista grossa pra muita coisa. Então, pra você saber quem é a pessoa que está do seu lado, você tem que prestar atenção nos detalhes, porque são os detalhes que mostram quem a pessoa é. Então, veja os comentários que ela faz, as olhadas tortas que ela tem, naqueles momentos em que ela é pega de surpresa, o que que ela fala, como é que ela se expressa. E essa coisa de falar que toda mulher é louca, né? Eu sempre digo, quando um homem diz pra mulher, você é louca, é porque a mulher tem razão, tá? Ele tá querendo, é, ele tá querendo... É porque não tem outro argumento, não tem argumento. Exatamente. E aí, o que que ele faz? Ele desestabiliza a mulher, porque ela fica irritada por ser chamada de louca, e ele fala, tá vendo? Você é louca. Porque ela começa a gritar, espernear, né? Mas voltando. Louca nada, louca nada. Então, mas você tem que entender, por exemplo, ele diz, ah, toda mulher lá do meu consultório é louca. Peraí, tudo bem, pode ter uma outra louca, a gente até entende, mas todas. É dizer, por que ele tá dizendo isso? Então, é o caso de você perguntar, de você, com jeitinho, tentar entender o que ele tá querendo dizer com aquilo, e veja, é como ele tá olhando pras mulheres. Até pra entender esse caráter. É, e pra entender esse caráter da pessoa, né? Exatamente. Porque ele já pensou? É, porque na prática... Não, tô pensando aqui. É, pode falar. Não, eu tô pensando aqui, eu sou a rainha das listas, né? Então, eu fiquei pensando, na hora que você começa a escrever as coisas que a pessoa fala, que você ficou na dúvida, que te caiu mal, que te desagradou um pouquinho, só escreve, não entra no atrito, escreve. Quando você tiver uma lista de dez coisas e você sozinha lê aquelas dez coisas, você percebe que aquela pessoa não pode ser tão legal. Aí começa a entender, entendeu? Porque passa um, ok, aí semana que vem falou, tá, mas deixa passar. Não, gente, não deixa passar. Depois de um ano, são cinquenta e cacetada coisas uma vez por semana que você deixou passar. Não é assim, não, né? E veja, e você também não precisa esperar um ano, né? Não, não, é o que eu tô falando. Porque na prática é assim, como é que eu descubro quando a pessoa tira a máscara, né? E se mostra como ela é de verdade. É, como é? Em geral, ela não consegue manter a máscara por mais de dois, três meses, tá? No máximo. Ah, ótimo. E depende muito de onde ela está. Então, assim, no começo a gente quer ficar sozinha com a pessoa. Então, fique sozinha com ela, mas ao mesmo tempo vá para essas reuniões sociais. Ah, os meus amigos vão se encontrar na happy hour. Ah, eu vou junto, posso, pode, pode ser, eu quero conhecer seus amigos, você fala tanto deles, lá, lá, lá. Ou seja, vá investigando, antes de você cair perdidamente apaixonada pela pessoa, vá investigando quem é essa pessoa em primeiro lugar, para depois você entregar seu coração. Porque também, o que me chama a atenção para uma outra coisa, hoje a gente não precisa, eu sou uma pessoa romântica, eu adoro estar apaixonada e graças a Deus, eu sempre fui muito bem amada, ok, amo, ok. Mas hoje, a nossa cultura, o nosso momento, nos permite ter um relacionamento sem estar perdidamente apaixonado. Você pode ter um relacionamento que você está querendo saber se vai dar mesmo, se ainda não está apaixonado e você está investigando. Então, isso nos permite, antigamente você não podia, né, ou se estava junto é porque amava. Então, porque às vezes você, então, aproveita esse momento que você ainda não está loucamente apaixonado, mas que você vê um monte de qualidades, para investigar, né, Olga? Exato. Não é porque as pessoas querem estar apaixonadas para, né, não, às vezes é até bom você não estar tão apaixonado, né? Sim. Vai se apaixonando aos poucos. É, e porque você acaba percebendo quem é a pessoa. Essa coisa de se apaixonar perdidamente, você se apaixona por um personagem, não necessariamente aquele personagem que a pessoa está interpretando, é quem ela é de verdade. E na grande maioria das vezes, quando você se apaixona perdidamente, não dá certo, é, porque você acaba descobrindo que aquela pessoa não é bem aquela pessoa por quem você se apaixonou. Então, o correto é, conheceu a pessoa, eu sempre brinco, né, eu falo, é como entrevista de emprego, é, você fica lá fazendo o currículo da pessoa, é, analisando, e na prática, assim, analisando o comportamento dela com os outros à volta dela. Então, por exemplo, aquele homem que abre a porta do carro, deixa você entrar, é super gentleman, puxa a cadeira para você sentar, mas quando ele leva uma fechada no trânsito, ele põe a cara para fora e fala cinquenta palavrões? É, não dá certo. Né? Quem é o verdadeiro? É, então, é aquele que está gritando e xingando porque levou uma fechada no trânsito. É, e às vezes é uma fechadinha que só ele viu, nem você percebeu, né? Exatamente. Então, na prática, são esses detalhes que fazem toda a diferença para você começar a analisar quem é a pessoa, porque, por exemplo, você, o homem puxa a cadeira, abre a porta do carro, você fica encantada. E aí, você, naturalmente, quando ele xinga, fala, ah, mas ele tinha que xingar mesmo, né? Olha, ele levou uma fechada, aquele cara foi tão ignorante, nada a ver, né? Você não tem que xingar porque você levou uma fechada, né? Mas a gente acaba encontrando desculpas para esconder os defeitos da pessoa, para poder continuar com ela. E é esse o grande problema, né? Porque em algum momento você vai cansar. Ô, Olga, eu tenho uma pergunta aqui, que fala assim, que não é nem minha, a Denise colocou aqui na pauta. Quais as dicas? Não, como entender ou identificar que vocês se tornaram apenas amigos? Aí eu te pergunto, não é bom quando vira uma amizade? Qual é a diferença da amizade que é bom e que vai prosperar como amor e a que vai ficar morna e não vai dar mais certo? Como é que é isso? Olha, às vezes você gosta tanto da pessoa, você tem uma amizade tão boa com ela, porque o que é um amigo? É aquele que te aceita como você é, com qualidades, com defeitos, não tenta desmoldar, não tem segredo. Na prática, é o parceiro ideal para você, porque ele te aceita como ele é. Só que muitas vezes, né? Você tem, você dentro de você, você tem sonhos, ah, eu quero um parceiro para fazer isso ou aquilo, aquilo ou outro, e aí você decide, eu prefiro continuar com a amizade, porque eu sei que ela vai ser para sempre, do que entrar num relacionamento com ela, um relacionamento afetivo e, de repente, não dá certo. Eu conheço vários, vários amigos, né, que abriram mão de se relacionarem ou até se relacionaram por um tempo e chegaram à conclusão de que era melhor cada um ser amigo do outro e nada de relacionamento. Por quê? Porque na hora em que eles iam se relacionar, vinham outros conflitos da vida da pessoa, porque na hora que você vai se relacionar, você tem expectativas. É, eu quero que o meu futuro marido seja assim, eu quero que meu noivo se conforme. Então, na verdade, tem a ver com as expectativas. Com amigo, você não tem tanta expectativa. Não, você aceita ele como mulher. Com alguém que você está dividindo a vida, vai, 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 vai muito expectativa e aí, melhor não ter tanta expectativa. E é por isso que você não deve criar expectativa. Aceite a pessoa como ela é, você tem o direito de dizer para ela aquilo que não te agrada. Agora, se ela vai mudar ou não, isso é problema dela, não é seu. E se ela não modificar nunca, pensa se vale a pena você continuar com ela. Não, pensa, porque se vai te incomodar tanto, é melhor não continuar, né? E uma coisa importante, se você quer ter um relacionamento pela vida fora, você tem que escolher muito bem o teu parceiro. E não fazer como umas e outras pessoas que fazem, dizem assim, ah, eu casei com fulano porque ele é trabalhador. Tá, só que ele é um grosso, ele é um ignorante, ele te trata super mal, ele te agride. É, que adianta trabalhar. É, não adianta ser um bom trabalhador. Claro que é importante ser um bom trabalhador. Claro que é importante ser uma pessoa educada, mas você quer um parceiro, uma parceira para se relacionar, né? Para ter uma intimidade única, uma privacidade única com essa pessoa. Então, não adianta só ter determinadas características. Ah, ele é lindo. Tá, e daí? Mas ele é um grosso, ele é um imbecil com você. O que adianta? É. Né? Então, saiba escolher a pessoa de acordo com o caráter dela e com o comportamento dela com as pessoas à volta dela. Tá aí pra vocês, doutora Olga Tessari. Olga, acabou nosso tempo. Já? Já. Acabou. Ela atende via internet, no consultório, mas agora mais via internet, né, doutora Olga? Dá o telefone ou o contato, né? E vamos ter que encerrar por hoje. Ok. Eu vou dar o meu telefone, meu celular, 11997729692 e eu estou em todas as redes sociais como Olga Tessari, com dois S's. Adorei falar com você. Ai, também, tava com saudades. Agora vai ter todo sábado. Gente, doutora Olga Tessari vai ficar por aqui, mas a gente volta. Beijo e a gente continua com música, né, Rafael? Música Fica nesse sábado que já está cinza. Conta o segundo se você demora.